Tahriyyat al-Mashid nos momentos em que a oração não é permitada. Todos os loveiros são para Allah. A dividência entre os estudos e se respeitam desses assuntos. É a opinião correta e que o Tahriyyat al-Mashid lhe permite em todos os momentos, mesmo depois do Fajr e depois do Asr, por causa de aplicar a cidade general do Hadith. Quando alguém entra na mesquita, não deve se sentar até que oferar dois rakas. E também por que está e uma das orações que é feita por uma razão especifica, como o Salat al-Tawaf, oração feita após circundar da Kaba, e o Salat al-Kusuf, oração no momento idem eclipsi. A visão correta, a respiração de todos isso, e que é permitado oferecê-las em momentos em que a oração de amante não ser permitada. Assim, como sompitar orações peridade? A repito do Salat al-Tawaf, o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse, O Banu Abd-Manaf não impeça ninguém de desingudar esta casa e rezar a qualquer hora da noite e do dia. Muito obrigado.